Tropa do Canário rachou com o vermelho comando. Óleo grosso de Buel foi o motivo. Se você sabe de mais informações de Cote, deixe aqui nos comentários. E se você gosta de conteúdos como este, clique na simbologia do coração e faça parte de nosso canal. Se você gosta de notícias diárias da capital baiana e do interior da Bahia, faça parte de nosso canal. E clique no símbolo do coração. Racha entre as lideranças do CV e tropa gera tensão entre grupos paralelos na região de Cajazeiras. O meliante conhecido por todos como Buel queria vermelhar dois bairros. Na madrugada desta quinta-feira 11, os moradores da Fazenda Grande 2, em Salvador, viveram momentos de tensão por conta do carinho entre os grupos paralelos. Os grupos são conhecidos como Vermelhos, das duas letras, e Tropa, das cinco letras. Toda a ação ocorreu na localidade conhecida como Independência, próximo ao bairro de Cajazeiras. E segundo informações, as lideranças de ambas eram parceiras, até que uma proposta de Buel do CV não foi aceita por Canário. Ainda segundo fontes, a liderança do CV queria que toda a região da Independência fosse dominado pelas vendas do Grupo Carioca, o que não foi aceito. O resultado foi a Declaração de Amores. E Buel, que tem como principal atuação o bairro de Tancredo Neves, determinou que os seus subordinados entrassem nas localidades lideradas por Canário, na Fazenda Grande 3 e Sussuarana Velha. No último final de semana, um integrante do Grupo de Canário foi de base com mais de 100, na Quadra I, na Independência, e o principal suspeito é o Sidney Cria, um dos gerentes de Buel. Enfim, se você sabe de mais detalhes, olhe. Se você sabe de mais informações de Cote, deixe aqui nos comentários. E se você gosta de conteúdos como este, clique na simbologia do coração e faça parte de nosso canal. Se você gosta de notícias diárias da capital baiana e do interior da Bahia, faça parte de nosso canal. E clique no símbolo do coração.